Olá meus amigos do canal bem-vindo a mais um vídeo aí ó e hoje nós vamos falar especificamente dessa maquininha aí ó o aparelho de choque para cerca elétrica para quem conhece para quem não conhece né eu vou falar um pouquinho aí e começando aqui com o nosso improviso aqui ó a minha a minha casinha de choque aí ó improviso da roça é um tambor de 20 litros né e só abrir uma lateral dela fez a janelinha para colocar o choque lá dentro para ficar protegido da chuva aí você dá uma fecha aí fica assim aí que por baixo lá aqui passa o o fio da energia né que vem daqui ó da tomadinha esse buraquinho ali ó choque vai para cerca o outro de lá que vai para o aterro e é isso aí vamos falar um pouquinho vou falar um pouquinho porque que eu deixei de usar este para usar esse outro aqui ó sendo da mesma marca beleza e é isso aí meus amigos bem-vindo hoje vamos falar aqui do aparelhinho de choque aqui hoje essa empresa aqui vai até ganhar uma propaganda aqui a fabricante do a desse aparelho de choque e a zebu não tô ganhando nada pela propaganda não né mas aqui na nossa região aqui o único que aguenta o batidão é esse aqui já usei outro não sei se tem melhor né o melhor que eu usei até hoje é esse aí vou falar porque que eu deixei de usar esse aqui pessoal que ele é um aparelho de choque menor do que esse que eu tô usando aqui que eu acabei de mostrar é e vou falar um pouquinho pessoal do aterro como você fazer o teste do seu aterro sem sem ter uma um aparelho específico para testar o aterro vou falar um pouquinho como você também testar a carga da o funcionamento da da sua cerca de choque no arame da cerca né que é esse que vai ali ó né que vai lá para onde tem que vai lá para roça lá do outro lado lá e vou falar um pouquinho também do para raio que é muito importante você instalar o para raio na sua cerca de choque né eu vou lá mostrar o para raio explicar um pouquinho sobre ele e explicar também um pouquinho sobre o coxete onde como é que que você vai fazer para montar o seu coxete né o seu coxete elétrico você precisar de passar né você não precisa vir aqui desligar o aparelho para poder para poder para tá passando beleza então vamos lá vou explicar aqui porque que eu troquei esse menorzinho por esse outro aqui e vamos fazer mostrar também como vai fazer o testinho ele do aterramento beleza a casinha que funciona tão bem que tem até um ninho de passarinho também escuro não sei se vai dar para mostrar mas tem um ninho de passarinho ali dentro ali ó aí ó nem de passarinho então meus amigos vou explicar aí porque que eu estou usando esse outro aparelho aqui ó aquele é um aparelho muito menor muito maior né sem comparação com esse outro que eu botou aquele limão aqui chovei se consigo colocar os dois aqui porque esse que tá mais perto ó ó comparando tentando comparar o tamanho aqui ó esse aqui ó é muito menor do que esse aqui ó porque que eu deixei de usar esse aparelho primeiro esse aparelho aqui na época quando eu tava comprando ele tava custando aqui na minha região em torno de 120 reais esse aqui ele é um aparelhinho que ele é de 084 watts ali ó né e a energia acumulada máxima nele é de 044 joules então que que acontece com esse aparelhinho aqui eu tava tendo um sério problema aí de ele conseguir tá aturando o máximo para mim aqui em torno de um ano ele queimava não sei porque que ele deu tanto problema assim aqui para mim né e eu tinha que tá substituindo comprando outro era mais 120 reais e sem contar outra coisa que eu resolvi trocar ele muitas vezes devido a correria aqui no dia a dia do sítio aqui muitas vezes a gente acaba enrolando um pouquinho para tá poder limpar na cerca e acaba pegando alguns capim no arame né e esse aparelho aqui ó qualquer capimzinho que começa a pegar na cerca a eficiência da eletricidade da cerca já cai bastante né então eu resolvi trocar ele pelaquele outro ali que eu vou mostrar por esses dois motivos porque ele dá defeito mais defeito né esse outro que eu comprei que tá aqui dentro só esse aqui ó esse aqui para ter uma ideia esse esse aparelho aqui já tem cinco anos tá cinco anos trabalhando 24 horas ligada aí e nunca me deu problema só que em termos de potência enquanto esse aqui ó ele é a energia acumulada máxima 0 44 joule esse aqui olha a diferença esse aqui já é 5 joule né e 4 4,1 watts né enquanto esse aqui ó é 0 84 watts né então esse aparelho aqui além da durabilidade dele que foi fantástica apesar que eu paguei na época eu paguei é 380 reais né comparação isso aqui que é 120 mas em cinco anos se eu tivesse comprado cinco aparelhos desse aqui já tava dando dois daquele ali né então esse aqui agora eu deixei aqui guardadinho somente para reserva casa caso aquele ali venha venha estragar então agora pessoal eu vou ensinar vocês aí como que vocês vai fazer o teste do aterramento ó lembrando que esse filme aqui ó ó é esse aqui ó ele é a parte de aterro do aparelho de choque tá aqui eu tô com duas hastes olha lá ó tem aquela haste que eu coloquei lá é um haste de dois metros de comprimento em fincada né e emendei outro pedacinho de fio aqui ó e coloquei outra haste aqui ó de também dois metros em fincado no chão aqui então o que nós vamos usar basicamente para medir pessoal nós vamos usar esse aqui ó vamos usar um galinho verde se o seu se o seu aterramento aqui tiver bom aqui não pode tá dando nem um pouquinho de choque né se você colocar a varinha aqui ó que você sentiu uma fisgadinha alguma coisa assim o seu aterramento tá ruim mas como que você vai fazer para você não se assustar que muitas vezes a pessoa fica com medo né de pegar um raminho verde triscar aqui falar é choque né então o que que você faz ronda um pouco se o aterro tivesse ruim você coloca lá você coloca lá a ponta da vara essa vara então tá em torno dos 30 centímetros e aqui assim ó quando você coloca distante você não vai sentir nada então o que que você vai fazendo ó você vai lá você vai vai empurrando ó em cima da pontinha da abaixo da vara né e aí você vai sentindo se tá dando choque ou não né o ideal só é que você consiga colocar aqui ó consegui segurar aqui ó que nem eu tô segurando ó tá vendo eu fui com a rastinha não deu choque agora eu posso segurar aqui ó se você segurou aqui se não está dando você não tá sentindo nada de choque nada nem um furgamento formigamento aqui no dedo aqui ó é porque o seu atarramento está cem por cento tá e lembrando só que tá ligado tá vamos aqui para mostrar que tá ligado para não falar que é corococó ó escutando tá batendo e mesma coisa você vai aqui ó para fazer o teste aqui ó da se tá passando energia que vai né lá passou passou a cerca no caso aqui é só só como se fosse uma linha né para levar lá do outro lado do mato lá ó porque eu não tenho energia de lá então eu fiz isso aqui para levar o choque para o lado de lá então é a mesma coisa nós vamos pegar com a varinha aqui ó você vai colocar lá ó na pontinha né aqui ó como eu tô longe eu não tô sentindo nada de choque então vocês vão ver que conforme eu fui levando a vara a minha mãozinha a minha mão vai começar a balançar ó quer ver ó ó ó o dedo começa a mexer ó tá vendo eu tô sentindo um choquinho bem fraquinho mas por quê porque eu tô com a vara se eu colocar a mão ali de uma vez eu vou levar muito choque então aqui a gente mede dessa forma você sentiu que tá dando um comichãozinho na mão aí ó aí é sinal que o nosso choque está excelente então é essa com a varinha dessa pessoal se você tiver um pouquinho de coragem aí é a maneira mais fácil prática você testar seu choque tanto que eu falei lá do aterro né você vai colocar na varinha você vai sentindo conta aqui também ó da linha da linha do choque aqui ó vai para a roça beleza então aí aqui nós vamos nós vamos lá de lá que eu vou mostrar mostrar para vocês é o para raio né como funciona o para raio e o coxete da nossa energia lá e vou mostrar também pessoal porque que eu não uso não uso nos meus postes aqui ó deixa eu só mostrar um exemplo aqui tem gente que gosta de usar esse equipe só só que esse equipe só que não não é não é fio da 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 rede choque que vai para a bomba d'água tá mas tem gente que gosta de usar muito essa ronda aqui ó para colocar na cerca na cerca de choque né eu não uso eu coloco o furo a lasca daí coloca o caninho então vocês vão ver como é que funciona colocar no caninho que é muito muito melhor beleza vamos lá e aí estamos chegando aqui aonde é o coxete da nossa cerca elétrica e olha como é que funciona o esqueminha aqui para quem não conhece isso aqui ó é um suporte isolador né para você poder chegar aqui pegar ó aí ele tem uma molinha aqui ó aí você olha lá impulsiona ele para frente lá e você desengarrancha né porque se não tivesse essa parte de plástico aqui né a cerca estando ligada com o choque não teria como você colocar a mão aqui para abrir o coxete né então aí você abre o coxete aí ó aí essa parte aqui é outro isolador que esse aqui foi uma adaptação que eu fiz uma gambiarra aí né que daí não vai não passa choque dessa parte aqui ó para esse outro arama aqui ó aí uma raio como eu não tinha outro desse aqui ó eu esqueci cabelo esquecendo de comprar eu coloquei esse bar bandinho aqui também serve só que o primeiro a ser tirado esse aqui ó porque você tirou esse aqui esse de cima aqui fica sem choque né porque o que interligo choque nesse de cima esse que eu tô segurado aqui então esse aqui é o coxete da da nossa cerca elétrica só que tá desligado aqui agora tá pessoal não tá eu desliguei lá para nós mostrar aqui a cerca e mostrar lá o para rai também da cerca e aí ó esse ano eu tô tentando limpar aqui com o veneno eu passei o veneno aí ó vocês podem ver que tá amarelando o mato tá morrendo aí ó mas mesmo assim essas ervas daninha mais grande aqui ó eu vou ter que vim aqui ainda passar roçadeira nela aqui porque ó só o capim que morreu ela só deu uma amareladinha então certo é eu vim aqui com a roçadeira roçar esse mato mais grosso né esse aqui ó e aí eu vou aplicar um dois quatro de também aí que o dois quatro de pega essa erva da folha larga eu passei o randap o randap ele é mais mais pra capim né e aí na que também o especiador da cerca ela tem a catraquinha essa aqui para cerca de choque é ideal e tem o isolador aqui e a catraquinha aqui ó onde você coloca a chave aqui para rodar para poder apertar e o isolador tá aí é tigrão tigrão aqui essa parte aqui ó eu ainda não passei o veneno ela passei veneno até ali ó aí para cá aqui ó eu ainda não passei o capim tá subindo eu tenho que passar aí passar o veneno aí ó e como eu falei eu não uso isolador aí ó que usa vocês vai dar para ver a claridade aí depois eu vou pegar um lugar melhor mas eu uso a mangueirinha deixa eu ver de cá aí ó a mangueirinha você fura a lasca aqui ó né por alasca e você coloca a mangueirinha a mangueirinha aqui é o que isola da lasca quanto mais grossa essa mangueirinha for melhor né aqui não tem perigo que a vaca vai se pode acontecer de arranchar o chifre embaixo do arame aí ó né que puxar o arame que não vai arrancar que não vai sair e se for isolador muita vez daquele pregado aqui se a vaca o animal forçar puxar levar um susto que a vaca tem sempre aquela mania pena de querer comer lá debaixo da cerca né então se isso vier acontecer né ela não vai acabar danificando a cerca arrancando o isolador da lasca e aqui ó sempre nas curvas que nem ó aqui faz uma curva né ó a cerca chega aqui e vira para lá né então eu sempre é bom colocar esse aqui ó para fazer a curva vendo isso aqui é um antigo chamo de castanha essa castanha aqui que ela é bom para você fazer a curva porque se você colocar aqui ó uma mangueirinha aqui na lasca aqui e ela vai acabar forçando o arame acabar forçando para cá e vai acabar rasgando a mangueirinha né que vai ficar forçando então o ideal é que ó compressar esse castorzinha essa castanha né ela ó o arame que uma rana lasca vem aqui passa para cá né e aí só que é isolado desse aqui ó não não fica em contato os dois né então vamos fazer a curva certinho aqui ó esse aí é o ideal para a cerca elétrica e vamos descer aqui então para nós ver aonde fica o nosso para raio da cerca aí ó tem que estar na hora de limpar também ó aí o matinho vem subindo aí ó já que aqui ainda tá alto do arame ainda mas esse esse matinho dessa folhinha aqui ó esse aí cresce que é uma maravilha matinho espinhoso e tem até uns canos aqui pessoal ó que eu faço trabalho na seca eu coloquei eles aqui perto perto da cerca aqui que é um lugar limpo a gente sempre tá limpando que se não você coloca no outro lugar e o mato sobe aí fica mais trabalho olha como é que a nossa mata tá verdinha aí já do começou a chover né que benção de deus e para quem gosta da natureza está perfeita aí ó que já tem um mato aqui ó que já cresceu e cai em cima da nossa cica e nem falei se fosse aquele outro aparelhinho mais pequeno esses ramos aqui já ia me dar problema já o choque já não ia tá chegando a cerca lá para cima aqui nós vamos ter que cortar ele aqui aí ó cortamos e aí tiremos e na frente aqui tem outro aí vou ter que cortar a pontinha dele e aí e aí e aí e aí e aí e aí é rapaz esse aqui gruda que é uma maravilha Cheio de espinho vem cá meu bem esse aí grude e não larga mais e pois então chegamos aqui ó na parte de para-raio da nossa circa. Esse aqui, pessoal, esse aqui é o famoso para-raio. Estou colocando o dedo aqui porque está desligado. Não está ligado, não. Esse fio aqui é o fio que vai lá para a roça. Lá para cima, que cerca a roça. Esse fio, ele passa aqui por dentro da laça. Coloquei o caninho aqui. E aqui, esse fio foi cortado aqui. Ele antes seguia direto. Aí aqui, atravessa o corvo e vai lá para casa. Lá para apontar o aparelho de choque. Então, esse fio, eu cortei ele aqui. Aí, ele foi interrompido aqui. Coloquei essa castanha aqui. Pode ver aqui. Essa parte vai para lá. E essa outra parte eu rodei. É aqui. Vai lá para a roça, para a circa. Essa molinha aqui, pessoal, ela funciona como... Vamos dizer assim, como se fosse um atrasador de velocidade. Vamos supor, caso caia um raio na cerca. Lá para trás. Por quê? Porque ela tem muita volta. Então, demora muito mais tempo para o raio percorrer essas voltas todas do que se fosse aqui direto no fio. Então, pode ver. Ela é ligada aqui antes da castanha. Aqui não vai passar choque mais para cá. Então, ela é ligada antes da castanha. E vai lá na frente. Está vendo? E o para-raio? O que acontece? Quando, caso, cai um raio lá em volta da roça, vamos dizer, vamos dizer que eu tenho aqui uns 3 quilômetros de cerca elétrica para dentro da propriedade. Então, quando o raio cai lá, o raio vai vir correr pelo arame. O que ele vai chegar? Ele vai ser atraído aqui pelo para-raio. Porque esse fio desce aqui e ele está enfincado com a haste de cobre lá na beira do corgo. Pode ver que tem um corguinho d'água aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Olha o fio descendo aqui. Olha o fio. Olha o fio aí. Então, eu enfinquei ele lá próximo da água. Quanto mais umidade tiver lá, mais você vai conseguir... o para-raio vai ter mais força, mais poder para sugar o raio. Porque o raio precisa de lugar para um ponto que ele possa ser sugado. Então, como essa haste foi enfincada lá dentro da água, o raio vai percorrer, vai sair fora da linha aqui. Vai ser puxado para cá e ele vai pular por essa ponta do para-raio aqui e vai lá para dentro do corgo. Agora, por que, pessoal? Que eu não posso... Eu falo assim, ah, mas não poderia ser ligado nessa parte de cima com essa parte de baixo. Por que tem esse espaço? Porque quando eu ligo a cerca de choque lá, a eletricidade da cerca de choque também vem por esse fio. E se que fosse interligado, o que acontece? A minha cerca de choque ia perder eficiência porque a energia dela ia passar por aqui e ia por dentro do chão. E aí não ia dar choque aqui na minha cerca. Então, por isso que tem que ter esse espaço. Porque o raio, na verdade, ele tem esse poder de pular de faísca daqui para cá. Ele tem o poder de ser sugado. Então, por isso que não posso colocar direito. Então, quando você for colocar aqui, você inclusive vai ter que regular aqui, nesses parafusinhos aqui. Que conforme você colocar, se você deixar essa ponta aqui rosqueada muito mais perto dessa, o próprio choque da cerca também vai começar a pular aqui. Então, à medida que você ligou lá, está pulando, você desliga, você vai distorcer nele para essa parte aqui ficar mais para baixo, ficar um pouquinho mais longe. Até chegar o momento que você ligar o seu aparelho de choque lá, né? E esse choque não pular mais aqui. Bom, então, enfim, é uma explicaçãozinha aí, meio basiquinha aí. mas para quem não conhece, é fundamental, pessoal, ter esse aparelho, esse para-raio aqui. Até para quê? Para não causar dano ao nosso aparelho de choque que está instalado lá perto da minha casa lá. Porque muitas vezes você pega, começa a chover, você vai e tira lá o... Muitas vezes você acaba tirando o aparelho da tomada, né? Beleza, você desligou da rede. Mas se der, cair um choque na cerca, se você não tiver um para-raio desse aqui, a descarga elétrica vai bater tudo lá, tudo no aparelho. Às vezes, quando você está em casa, beleza, você pode até tirar, desligar até o aparelho da cerca, né? Mas e caso você saia, vai para a cidade, vai para a casa do vizinho, ou vai fazer alguma outra coisa e não dá tempo, você acaba esquecendo. Então, isso aqui, o para-raio da cerca de choque, da cerca elétrica aí, é uma salva guarda para o seu aparelhinho garantir um bom funcionamento sem correr risco de levar uma descarga elétrica pesada. Então, é isso aí. Eu tenho mais um cipózinho que eu tenho que cortar aí, você viu de lá, estava bem sujo lá de cima, e o nosso fio atravessa aqui. Esse aqui é praticamente só um, como se fosse dizer assim, um meio que eu coloquei aqui, esse fio aqui, para trazer a energia de lá de casa para cá, porque como eu falei, como não tem eletricidade na roça, aí agora não. Agora, a partir dessa lasca aqui, deixa eu passar um pouquinho, a partir dessa lasca aqui para cá, aí já é cerca, que já tem até outro fio aqui, está vendo? Já tem outro fio aqui, para o gado não passar para lá. E aqui também o gado não vai passar, porque apesar de ter só um, mas está baixo, e eles não vão cruzar por aqui também, eles não vão inventar de passar por baixo, aí que eles vão triscar, aí não vão passar. Então, é isso aí. Espero que eu tenha gostado do vídeo, aí se inscreva no canal, aí, compartilha, aí, espero que possa ter dado alguma, alguma contribuiçãozinha, e essa aí é a nossa natureza, que nós temos aqui. Olha aí, vê se pode isso, achando que meu dedo é bife, esses dentinhos nervosos, ai, ai, vai para lá, bichinha. Isso aí, meus amigos. Então, mais um vídeo feito aí para nós aí, para vocês aí, mais um vídeo aí. Agradeço aí pela atenção, a compreensão e a paciência até o momento aí, o cachorro está mordendo minha mão aqui. Então, vamos ficando por aqui, né, muito obrigado aí, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um abraço, e até a próxima. Fui! Fui!